Então, sim, é uma guerra contra a Rússia, quase certeza Quase certeza que isso aqui significa uma guerra contra a Rússia, tá? A galera ficou tudo puta comigo, ó A China acabou de ficar hostil comigo Ela realmente não gostou dessa movimentação que eu fiz aqui Tô tá zoando, pô A Rússia agora pode se... Pode entrar aqui, né? Vamos ver Se ela não entrar, beleza A gente tem... A gente vai ter uma nação E vamos ficar quietos por algum tempo, a gente vai ter população e tal Seria só questão de anexar eles mais pra frente Se ela entrar, a gente tá ferrado Basicamente isso que vai acontecer A gente tem naus de guerra sobrando Interessante Pode eu vender isso? Talvez queira Acho que isso aqui é uma coisa que dá bastante dinheiro A gente põe a Austria, né? A Austria é o brother A Rússia? Ainda não? Não, né? Ok Vai precisar fazer relação aqui com muita gente O que tá rolando? O que é isso? Deve renunciar imediatamente Ou trocar história Ele vai perder popularidade Você é de qual facção? Você é dos industrialistas Cara, eu não gostaria que você... Perder essa popularidade Não, eu quero que os industrialistas fiquem fortes Então renunciei ao cargo, é melhor Ok, aparentemente a Rússia deixou do jeito que tá Uma coisa importantíssima, pessoal Que a gente não olhou O que esses caras estão usando? Irregulares ainda Ufa! Porque se eles estivessem usando Velho, por que que a França entrou? Por que que a França entrou? What the hell? Pronto, você gostava de mim, velho Relação neutra O cara tá zoando Deixa eu pegar o meu melhor cara de defesa aqui, galera Pra quem tem uma defesa interna de 10% Hum... Tá, esse cara aqui é ok, hein? Pra defesa, mas acho que eu devo ter cara melhor Combate de evento elevado 25% Defesa interna 25% E você vem defender aqui É, esse cara não tem ninguém carregando com ele, né? Então não vai fazer diferença nenhuma Esse cara aqui, vamos ver Liberdade, devastação, deixa eu ver aqui Prestígio, desperdício de impostos Consumo de suprimento E ataque Esse cara aqui pode fazer invasão E todo o restante pode defender, na real É, você vem defender aqui Esse cara é o cara de ataque, né? É, sim, ok Então você também vem defender Aqui, certo, certo Deixa eu vir aqui na parte militar Vamos Ativar todos os constritos Ok Prança Velho A gente podia evitar essa Eu gostei, exército demais Muito exército Ahn E você Mobiliza você E deixa você aí por enquanto Ah, se for a nossa influência também, né? Por que a gente tá com um déficit tão grande? Tá, eu vou parar de melhorar aqui com os Estados Unidos por enquanto Só pra gente ficar positivo ali na influência Sério mesmo, França? Ela quer abrir meu porto Então ela ainda quer um objetivo, tá? Já tem isso Ah, eu vou adicionar uma reparação de guerra contra a França A gente já tá fazendo zoeira E vai que a gente ganha isso, né? Não consigo trazer ninguém pro meu lado Aparentemente não Beleza França, iris Espanha versus França Yes Ferrou, galera Yes Exatamente do jeito que nós não poderia Tá, eu preciso Eu preciso muito construir munição Ah, que Deus do céu Hello there Seja bem-vindo quem? Quem chegou? Quem chegou? Gusgus Seja bem-vindo, cara SR Seja bem-vindo Hello there Quem chegou? Ah, foi do PCR agora, né? Ok Ah, deixa A gente tá bem de artilharia Falta Equipamento Quem a gente quer comprar daqui e daqui É ótimo Cara, eu precisaria muito de munição Mas Pouca gente faz munição Inclusive eu não faço As fábricas de munição Delas Vem aqui Ok Eu faço munição Não, né? Munição é aqui, galera É um fuzil Tá vendo? Não Munição na real É uma fábrica separada É uma fábrica separada A gente não faz mesmo Ok Lado ruim Provavelmente meu grão tá mais caro agora Porque Ming No caso a China Ela vai acabar cortando Nossa relação com o comercial Ainda não cortou Tô tranquilo Preciso de mais vidro, velho Tá zoando É sério isso? A produção no máximo aqui Mesmo assim Preciso de mais vidro Faz mais cinco fábricas Deve ser a fábrica que Melhor Não, pior que não é A fábrica aí produzindo brilho Que é mais rentável Do que a minha Que coisa Quanto a gente se solta Se eu fizer cinco Você vai fazer mais trezentos Quanto que a gente tá em déficit? Em trezentos Então, ok Essa é a conta mesmo Aqui no setor de obras A gente tá fazendo ferramenta E algumas outras coisas ali Vou subir E se eu tô devido aqui Ok Beleza Let's go, guys Ok Guerra começou Oh, iris ou iris O que que tá rolando? Quanto inferiores Os catalãs se tornam mais radicais Tchau É o seguinte Minha flotilha Eu quero fazer uma invasão naval Aonde? Não consigo? O que tá real? Vai Não começou a guerra ainda? Não, ainda não Ok Aproveitou que tinha começado já Mas ainda não começou Inversão pelo bem Tal Agora vamos migrando ali As armas Perfeito Agora a gente vai pagar muito caro Nessa guerra Tá legal Mas vamos tentar fazer isso aqui Rapidinho Vamos fazer a invasão naval Aqui Com o Quem tá parado? What the hell? Teve um general meu que morreu? Ô Deus Meu general morreu Você tá zoando Com meu general morreu Aquele negócio Foi do general? O que que foi, cara? Tá Vamos recrutar aqui Aqui na Ibéria Aqui em cima Com o Bernardo Todo o restante da galera Deixa eu até garantir isso Você tem que defender ali Você defender ali Ok E você defender ali Certo? Certo Ok Acho que não tem mais soldado Nenhum sobrado Certo? Tentar recrutar Mais 19 E mais 19 Regimento também Os caras tão no limite Pior que tão Pior que tão O próprio Gaspar Tá quase no limite Defesa de terreno Ataque E coisa Tá Eu vou promover você uma vez Pronto Daí eu acho que não fica ninguém Pra ser pego Certo? Três unidades Tudo bem Let's go Vamos defender? Não sei Vai rolar a batalha? Aparentemente vai Esses caras ainda não se moveram Pra lá Já tão no front Já estão no front Batalha começou aqui Vários Desses caras Eles tem muito ataque A diferença de exército é grande A diferença tecnológica É grande Galera A diferença tecnológica É grande Não Não é não Então por que eles tem esse bônus? Por que eles tem 73 de ataque? Why? 30% a mais Por causa do comandante? What the hell? Que comandante é esse? Tem 30% de defesa 30% de ataque Holy crap Uau 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 O cara tem 30% a mais de ataque Que jeito Deixa eu ver uma parada aqui Galera Rapidinho No governo Fosse militar Tá feliz Tá bom Eu preciso aumentar um pouquinho mais O salário deles Aqui no No orçamento Então um pouquinho mais O salário desses caras Pra eles ficarem Saltitantes E eu ter 10% Aqui De 15% de ataque E 15% de defesa Porque vai fazer falta Eu acho que a gente não vai segurar Bom Estamos segurando Ok De fato aumentou a defesa Beleza Ok Uh Será galera Eu quero promulgar Promulgar Aquela lei ali Mais rápido Então vamos Com isso aqui Quantos dias? Alguns dias ainda Meu Deus Colocou Na França Eu coloquei Só de War Reparente Tá bom Eu devia ter colocado Outras coisas Só War Reparente Tá bom O que 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 tá rolando Aqui? 10 de autoridade Não Você tá zoando Que porra é essa? Ai Sobe radical Aí vai Guerra civil Why not? Aparentemente A gente tá segurando Só que nós estamos Tomando muito mais mortos Do que ele Tão vendo? Porque é preocupante Isso significa Provavelmente Que o nosso O nosso suporte de guerra Ele vai diminuir Mais rápido Do que O da França Por exemplo E Isso pode ser bem Problemático Pode ser bem Problemático Ó A galera tá migrando Pra cá Ok Aqui é um bom lugar De se viver Ó Tô boa devastação Aqui porque teve guerra Né? E esse lugar aqui É um lugar que Falta papel Velho Falta papel? Sério? Ô Deus do céu Falta papel Tá Pera aí Onde está a nossa Fábrica de papel Que eu não lembro Papel Eu quero Ver Onde a gente tá Produzindo E produz papel Ok Fábrica de papel Eu posso começar Eu posso começar A utilizar Enxofre Pra tentar Fazer mais papel Colocar mais Algumas fábricas Agora no mercado Eu tenho enxofre Não muito Posso importar Importa da Áustria Pra melhorar Na 5 horas Mais rápido Ok Pronto Uh Os caras apelaram Agora né Colocaram todo o exército 335 Redimentos Tá Eu não sei se a gente segura Isso não Agora Agora ficou ruim Eles tem mais defesa Eles tem mais ataque Complicou minha vida Vamos ver Batalha Talvez a gente segure Por números Aqui Mas Complicado Como é que tá aqui A gente tá invadindo Tá invadindo Tá invadindo Vai invadir Invadir Perfeito Ué Invadiu Bota a réu Invadiu né Tá invadido aqui Esse cara aqui Ele deveria se mover pra cá Tomado Você tá em espera Por quê? Ah ele tá mobilizando ainda Terminando de mobilizar Tá bom Tô lá 91 então Pera Por que que desceu de novo? Tá faltando equipamento Com certeza Tá faltando equipamento Quando começa a demorar A mobilizar assim Tá faltando equipamento Olha lá Uh Essa aqui falta É muito ruim A gente não tem produção Por isso que a gente Tá devendo tanto Inclusive Bom Deixa aí Inclusive Deixa eu olhar aqui no mercado Rota comercial Um monte de rota inativa Aqui com A fucking França Olha tá tudo Mandou mexer o saco O Estados Unidos Também não tá me vendendo Ah Pera aí Deixa eu explicar Por algum motivo Os Estados Unidos Também não tá me vendendo Mais nada Tá antagônico Agora a postura dele Comigo Deixa eu explicar Olá 99 A gente vai perder Por causa de equipamento Bom Não só Já era uma guerra difícil Já era uma guerra difícil Não é uma guerra fácil Mas eu acho que É uma questão de equipamentos Aqui já não vai rolar Seja bem-vindo Freia Seja bem-vindo Tominha Como é que vocês estão Meus queridos Tudo bem com vocês Dão a roupa do general Parece que eu não reparei Já tendo devastação Toda hora né Que delícia Interesse de aparecendo Isso aqui tá ok Pronto e vulnerável Eu sei que tá Mas eu posso Oh fuck sex Cê tá zoando Cê tá em espera Cê tá maluco Vem pra cá Cara em espera Porra Aí não A gente meio que tá fazendo Uma dívida grande Aqui Pra retomar O O Japão Tá Meio que tá fazendo Uma dívida grande Vamos ver se a gente consegue Ei Será que a gente Não vai conseguir avançar Esse cara aqui Não é tão bom De ataque A gente vai perder Essa batalha aqui A França Tá pipocando A França Entrou em guerra Com mais alguém Diplomacia Tem guerra comigo Tem uma jogada diplomática Acontecendo ali embaixo Ela não sabe O que ela vai fazer Ok Bom Ela colocou Definitivamente Colocou menos unidades Aqui agora né E aparentemente A gente tá conseguindo Segurar Então Assim Menos mal O problema É Eu também Não estou conseguindo Avançar Não deveria Tá nesse front Por que Que esse cara Não tá nesse front Velho O que você tá fazendo Em qual front Você tá Por que Que você saiu Desse front What the What the Hell E agora Ele tá participando De uma guerra De uma batalha Lá Por isso que Eu não consigo Sair com ele Ah Velho Ele tá tentando Avançar aqui Agora E sabe o que Que é o pior Ele tá conseguindo O pior Não é Ele tá tentando O pior Ele tá conseguindo Entendeu A custo De muitas mortes A custo De muitas mortes Mas o cara Tá indo Sério Eu 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 não entendo Por que Que O computador Não faz O que a gente Quer que ele faça Tudo bem Só que ele vai Conseguir avançar Aqui Não faz Nem sentido O pior Que vai Cara Triplo De morte Mas vai Tá Eu não queria Avançar Eu queria Só ficar Na minha Esse cara Aqui Que Não sei Por que Ele mudou De front Dando na moral Dando na moral Olha a quantidade De gente Morta Nessa batalha Uau Tá Eu invadi Ali Mas assim De novo Não era A minha Minha vontade Eu perdi O front Aqui Para que seque Fusão naval Aqui Com o Bernardo Amor de Deus Bernardo Para De fazer Zoera A gente precisa Invadir Aquele lugar Vamos ganhar Aquele lugar Lá Depois a gente Foca aqui Isso aí que você Tá fazendo Você só vai fazer A gente perder Unidades aqui E perder Apoio de guerra Não quero perder Eu não posso Perder Apoio de guerra Essa é a grande verdade Mercado Tá faltando tudo E aí Velho Ventura Sério Porta aí De alguém Falta comboio E aí Falta Burocracia E aí Falta tudo Aqui na construção Vamos Fazer algumas coisas Aqui pessoal Setor do governo Organizar por Gente Ok A outra coisa O que que era mesmo Que faltava Ah Comboio Eu quero saber Onde estão Os portos Aqui Do Portos Aqui tem Estaleiros Não Eu quero Portos Desenvolvimento Exato Eu tenho Um aqui Outros aqui Aumentar muito O preço De clippers Tá Isso é Porte carga Porte carga Agora tem Aqui embaixo Né Tem Porte carga Também Deixa eu ver Como é que eu estou Com clippers Na real E é Isso aqui Tem 54 Sobrado Vamos lá Construção Ok É Na real Poderia mudar Tudo De fato Criar mais Alguns aqui Também Pra gente Não Ficar Com Problema De Comboio Porque O Problema De Comboio É Um Pé No No Saco Obras Fábica De Papel Indo Porto Como é que está No mercado Passando De papel Tá caro Tinta Aqui Também Tá Bem Caro Importar O restante Que a gente Consegue Importar Pronto Tá Ótimo As batalhas Como é que Tá A gente Tá Ganhando A França Tem 400 Unidades Aqui Agora A gente Tá Com 200 Segurando De alguma Forma Não tenho A mínima Deia Como 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 é que está A invasão Naval Não Está acontecendo Falta 4 3 Dias Ok Let's Go Guys Na 0 a 10 Até agora Eu vou sair do Victoria 3 8 9 Alguma coisa assim Por que se trata o jogo Ah O jogo Ele 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 é um jogo Baseado Na era Vitoriana Onde Basicamente A internação Mercado População É o que Manda Produto Produto Mercado População É o que Manda Basicamente Isso Tá Pessoal A gente Tá Bem Negativo Né Isso que Tá Me deixando Lá Pra Baixo Prússia Passou Gente Que isso Com o apoio Deles Pequena burguesia Vai ter Fuga De membros O elixir Intelectual Vai receber Aquilo ali Vai ter 15 Elixir Intelectual Vai ter Influxo Cara Eu quero Passar Isso aqui O mais rápido Seja Então Me dá Uns 15% Guerrinha Acontecendo Aqui A gente Tá Empurrando Né E Daí Esse Cara Ele Tem Que Ficar Aqui Ele Tem Que Ficar Aqui Ele Tem Que Para Outro Lugar Mais 10 Lívio Máximo De base Naval Ok Pronto E daí Esse cara Tem que Ficar Aqui Esse é o Importante Esse cara Tem que Ficar Aqui Não tem Que ir Para Outro Lugar Mais Importante Ele Ficar Ali Seja Bem Vindo Hammer Como é Que você Tá Meu Querido Terá A mecânica De grande Guerra Igual No Vic Doins Não Sei Não Cheguei Até Nesse Ponto Ainda Eu Acabava Depois De 36 Salvo Aqui Você Faz Merda Você Não Fez Não Você Tá Ganhando Essa Pontinha Aqui Lutando Contra 26 Alguma Coisa Assim Então Luta Em Teoria Nosso Exército É Muito Mais Forte Então A gente Ganha Rápido Velho Minha Dívida Tá Começando Me Preocupar Minha Dívida Tá Começando Me Preocupar Ela Realmente Tá Começando Cara Eu não tenho Fábrica De Tinta Não Agricultura Plantação De Tinta Um lugar Que eu posso Fazer Aqui Nem Tem Gente Lá Pra Trabalhar Isso É Bem Rui Ganhamos Ali Ele Alocou Pra Cá Beleza Ok Acho que Ele Tá Perfeito E Agora Ele Tá Fazendo Um Bom Trabalho Ah Se a gente Que Pra Trás Me Colocou Só Em Um Front Aqui Essa Batalha Aqui Agora A gente Vai Vencer Em Teoria Eu Precisava De Pelo Menos Mais Uma Pessoa Aqui Nessa Quem Venceu E Daí Eu Fui Alocado Aqui Pra Trás Pra Batalhar Por Esse Lugar Aqui Em Hokkaido Mais Exército Hiponês Aqui Agora Ai Minha Dívida Deus Do Céu Pera Aí Isso Não Adianta Vamos Vamos No limite Aqui Pessoal Vamos No limite Aqui E Aqui Ele Morre Pro Lado Errado Precisa Vim Pra Cá Agora É 60 Dias Se você Chegar Aqui 60 Dias Acontece Outra Batalha Daí Eles Retomam Aqui E Você Não Consegue Invadir Tá Entendi Eu Preciso De Pelo Menos Dois Generais Aqui Isso Explica Isso Explica Ai 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 Complica Minha Vida Enquanto isso A França Continua tomando Couro Aqui Vé De Céu Que Tempo Perdido Numa Guerra Que Deveria Ser Simples Se tivesse Mais um General Deixa eu ver Uma parada Aqui Se eu Rebrotar Mais um General Não adianta Bom Vai Vai ter Que Adiantar Bandidade Do Enoísmo Não Franqueza Mais ataque Popularidade E Consumo Supremeto Ok Refruta Esse Cara Deixa Ele Na Esfera Por Enquanto Deixa Ele Na Espera No Que G Perfeito Assim Eu Vou Conseguir Fazer Dois Flops Só Espero Não Perder Esse Front Aqui Lembrando Que a gente Tá Sempre Trabalhando Aqui Com Terrenos Onde A Defesa Tem Vantagem Então Isso Me Ajuda Ai Minha Qualidade De Vida Mas Mais que é mais importante e se a gente vai conseguir fazer invasão aqui embaixo galera três dias dois dias um dia invasão naval começou uma batalhazinha aqui vamos ver se a gente consegue empurrar vamos empurrando estamos melhorando bem a relação com a alça agora também que é bom deixa eu olhar outra coisa aqui bala alguém que manda bala para a gente tem mercado americano também tem que eu consegui não tá tão negativo assim tá bom Bernardo ganha isso aqui E aí certo ganhou né agora tá tentando ali pera 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 a gente tá lutando outra batalha aqui embaixo ele resolveu ganhar a parte de baixo agora em vez de aqui para se manter na parte de cima E aí E aí e bota real fazer minha invasão naval errado de novo tá zoando em teoria esse cara tá defendendo aqui o que é insano o que exatamente ele tá defendendo vai saber né e vamos lá mais uma invasão naval quanto isso na nossa o povo ali passa fome padrão de vida nós caiu drasticamente ganhando migração e pior que tem gente migrando para cá ainda né pior que ainda tem gente migrando para cá que é o que é insano e as pazes eu quero isso aqui isso aqui e a França já quase aceita tá quase falando Ah não parece um bom tratado tá legal e pensando bem não quero mexer mais que você não E aí